E falha rapaziada, aqui é o Tias, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo super interessante, eu acho que é um dos vídeos mais importantes do canal, 20 fatos sobre mim. Caralho, que interessante né, nossa, não é uma coisa muito interessante, também é da moda do YouTube de 2015, mas tá valendo né. Não tem muito a ver com o vídeo, mas fui ver a foto do ensaio fotográfico do Justin Bieber lá, e mano, o cara não fica feio de jeito nenhum, é com barba, sem barba, cabelo comprido ou curto. Nossa, até um desânimo na minha vida assim, sabe. Deixar de enrolação e bora pro 20 fatos, então eu não vou botar pra contar aí, mas tem 20 fatos, tá, confia em mim que eu confio em vocês, e tamo junto. O nome do canal, Tias, é porque eu jogava Nintendo, eu era gordinho, sim, eu era um mini Faustãozinho, bem fofinho. É até que as pessoas que mais me perguntam, e sim, minha tatuagem é igual a do Liam, eu fiz uma porque eu curto a banda, e porque também, pra mim, a seta significa sempre seguir em frente né, Por isso que eu fiz a tatuagem igual a dele, e é só a primeira, vai vir muitas ainda. Esse próximo fato, a tatuagem já entrega um pouco, eu gosto muito de boyband. Do Brasil, o que eu mais escuto é Luan Santana, desde a época que todo mundo chamava ele de gurizinho. Mas eu não tenho frescura pra música, sabe, eu escuto qualquer coisa. Eu gosto muito de série, principalmente quando é aquela série Steam. As minhas séries favoritas são Teen Wolf, Diário de Vampiro, que eu não vou falar em inglês porque eu sempre falo errado. A Tipical, é uma nova série sobre autismo da Netflix, mas é muito boa. 13 Rear Sons Why, também não sei pronunciar muito bem, e Lucifer. Por mim, eu só assistia série de ficção científica e drama também né, drama é legal também. Às vezes você pegar pra chorar um pouco, comendo um chocolate, trancado no seu quarto a dia. Eu tenho 18 anos. Não, legal que eu vou falando os fatos, é tudo curtir né, aí só tem corte o vídeo. Eu nunca andei de avião. Eu já treinei duas escolhas de futebol, no Santos e no Coxa. E eu acho que é bem assim, visível, é, ver se deu certo ou não né. Tá gravando o vídeo pro YouTube agora? Eu queria muito ser fotógrafo e ser fluente em inglês também. O meu maior sonho hoje em dia né, já vem de uns tempos pra cá, mas é fazer o intercâmbio. Só que falta coisa mais importante pra mim. O dinheiro. Um dia eu ainda vou pra Portugal tá, pra galera aqui do Portugal ficar perguntando eu vou ainda. Só falta também a coisa mais importante. Dinheiro também. Eu sou viciado demais em futebol, eu assisto muitos jogos de segunda divisão, que nem é nem do time que eu torço, mas eu gosto de assistir. Falando em quem eu torço, eu sou o corintiano. Eu nunca namorei sério. Eu sou um merda meu irmão. E pra finalizar, com um clima muito bom, com chave de ouro, meu pai morreu faz 5 anos. Bom galera, esse daqui foi uns 20 fatos sobre mim. Não tem muita coisa interessante. Tem muito canal que faz 20 fatos. O moleque tem 13 anos de idade e o moleque já fez tudo na vida, sabe? Tem 20 fatos super interessantes. Eu não tenho porra nenhuma. Mas tamo aí né, tamo gravando aí, tamo sobrevivendo. Tentar chegar até os 30 anos de idade com saúde. Mas esse foi o 20 fatos, pra que vocês tenham gostado. Muita gente fica pedindo pra mim. Ainda mais quando o canal cresceu agora. Porque eu já gravei um 20 fatos quando eu tinha 10k. Então, como chegou uma galera, bastante galera nova né. Ficou pedindo pra mim, pra saber um pouco mais sobre mim. Deixa o like, porque foi muito difícil achar 20 fatos tá. Vocês não fazem ideia de quanto foi difícil. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição. Segue aí o Twitter e o Instagram, que é os mais importantes. Segue lá que eu vivo sempre ativo. Respondo todo mundo. Então, segue lá. E só pra finalizar, já que eu falei dos caras no vídeo. Eu vou deixar aqui aparecendo o próximo vídeo. E pra se inscrever, ao som de Run Direction. Até mais.